Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal aqui, Moby Dick Seu canal de gameplay pura sem enrolação Nós estamos aqui, ó, deixa eu só regular aqui um pouquinho, vamos ver Nós estamos aqui, ó, com o The Carnation Que é esse novo jogo, tá? Do... Da Shiro Games, que é aquela que fez o Northgard Que a gente faz aqui, direto aqui, no canal Então, eu estou lançando agora esse jogo Tá com a demo aí, grátis, no Steam, pra você baixar Acabei de baixar, né, um jogo bem levezinho, 900 MB Não precisa de nenhum supercomputador Vamos jogar em qual agora? Aproveite o controle, de... Não usa a mouse, então eu vou jogar no controle, então Vou jogar no controle, vamos ver se eu for aqui Não está funcionando, meu controle não está funcionando Primeiro probleminha já foi esse aqui Já travou o jogo já no controle, já, gente Eita... 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 Aí, ó Deixa eu ver se muda aqui Ó, não vai... O controle não está funcionando Não reconheceu o controle, não está rodando Já bugou, já bugou, já travou o jogo Eita... Não vai, a Fender é pra trás Ixi, eu comecei no jogo Entrou no jogo O cara está fazendo aqui uma escultura, é isso? Tá, se vim de modelo Tá, se vim de modelo Que cara escuro! Cara legal hein, deve saber se ela tá uma mulher E ai, ah tá funcionando sim gente Nossa, não tem nada Quem é? Como é que abre isso aqui? Ah é, a porta é aqui, ali é o banheiro Hum, que românticas Hum 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 E a primeira é a bailarina. A bailarina é a atriz, é isso? O que que é isso aqui? Não entendi, tá secando é isso? Perfumir? 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 Não é? Arruma a cama? Dá pra arrumar a cama ou não? Ah sim, arrumou. Eu te ferrei me perguntando. Caixinha azul da Joy. E aqui, mais nada, deixa eu ver. Nem sei quem é essa Jennifer Colley. Vamos embora. Tem outro negócio aqui, vamos ver? 1950. Ah, a mãe dela era bailarina. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Tchau. Nossa, que pessimismo. Então esse é o demo, tá, tá aí disponível no Steam de graça, é o novo jogo da Shiro que está sendo lançado, a Shiro que é que fez Northgard que a gente mostra aqui no canal direto. Tchau. 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 A glória de bronze em toda a sua glória. A glória de bronze em toda a sua glória. A glória de bronze em toda a sua glória. A glória de bronze em toda a sua glória. A glória de bronze em toda a sua glória. A glória de bronze em toda a sua glória. A glória de bronze em toda a sua glória. A glória de bronze em toda a glória. A glória de bronze em toda a glória. A glória de bronze em toda a glória. Agora é a hora da apresentação. A glória de bronze em toda a glória. 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 Vamos lá. 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 Essa menina é muito boba. Vamos lá. 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 Vamos lá.